Música Nos dareis o merecido a los Eggmans, ao estilo Supersonic! Música Olá galera gamer, no vídeo anterior a gente enfrentou aqui o Eggdragão, né? Se eu não me engano agora é a parte que eu tenho que colocar todas as emeraldas que eu ganhei de todos os chefes das fases nas máquinas para ela poder funcionar. Então vamos aí. Já tenho a verde, agora a máquina começa a funcionar. Aí coloquei a roxa, azul, e agora vamos subir, né? Vamos lá em cima. E aqui eu posso colocar amarela, vermelha, acho que tem mais uma lá em cima se eu não me engano. Desça. Para fazer, colocar todas as emeraldas para fazer, acho que aquela parte do tempo ali volta... Ah, tem mais duas. Essa daqui. Colocando a esmeralda azul, verde. Nossa, fez invertido. Mas eu tenho paciência. Logo, logo a gente chega lá na última esmeralda. É isso aí. Finalizamos. Que da hora. Vai acendendo o fogo. Tipo uma máquina do tempo, né? Bem da hora mesmo. Agora eu pego todas elas de volta. E vamos para a última fase aqui para zerar. Sonic Generations. Segundo game aí. Vamos terminar aqui no canal Johnny Games, né galera? Batalha de chefe. Bora lá. Muito bem, seja o que seja. Se não queres sufrir uma humilante derrota, será melhor que te rindas agora. Não estás em posição de exigirme nada de nada, pedo pincho repelante. Eggman. Mas como? Tuvo um pouco de ajuda. Dr. Robotnik. Já nunca ninguém me chama assim. Serias tão amável de explicarles, queridíssimo genio Dr. Eggman do futuro? Será todo um prazer, meu admiradíssimo e diligentíssimo Dr. Eggman do passado. Tras o último contratiempo que sufrí, me topé com a forma primordial desta creación única. E descobri que poseía incríveis poderes que nem eu mesmo he sido capaz de dominar. Podia borrar o espaço e o tempo. E então se me ocorreu a genial ideia de usar tan grande descubrimiento para desfazer minhas derrotas anteriores. Pero havia que perfeccionarlo e para isso necessitava a ajuda de alguém tan listo como eu. E não há ninguém que seja tan listo como eu. Oh, Eres muito amável, meu futuro. Me encanta ajudá-te. Capturé a vuesos amigos e os arrojé no tempo para que cairan em minhas trampas. Mas quanto mais teu monstro atrapes ao tempo, mais daño le faces ao mundo. O mundo? O mundo será meu quando tenha acabado com Sonic. Raios, de verdade vou acabar assim de louco? Raios, não me chamarás louco quando destruya os dois Sonics. Para sempre. Querrás dizer quando nos destruyamos juntos. Menos discutir e mais destruir. destruirme a mim? E como o farás? Movendo o bigote? Já me las apañaba eu solito. Imagina agora que somos dois. Assim o passaré o doble de bien derrotando-os. Não te detengas! Move-os o que queráis. Os vou a convertir en genotina azul. Não te detengas! Não te detengas! Não te detengas! Não te detengas! É um vídeo! Que coisa só foi um peito. Já 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 era hora de que conozcáis vuestro destino. ¡Puedes conseguirlo, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Dale! ¡Vosotros! ¡No! É pan comido. Puedes conseguirlo. ¿Quiénes son estos? ¡Son insignificantes! ¡El poder es tuyo, Sonic! Concentra tu espírito. ¡Estamos con vosotros! Creo en usted, señor Sonic. No te rindas, Sonic. Sé que puedes hacerlo, Sonic. ¡Tú puedes ganar, Sonic! ¡Tú siempre ganas! ¡No estaré sumerecido a los Segmans! ¡Al estilo Super Sonic! ¡Sonic, puedes oírme! ¡Está trabajando conmigo mismo para modificar estas transmisiones! ¡Estamos en distintas transmisiones! ¡No deberías tener problemas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te ayudaremos! ¡Acaremos con él juntos! ¡Acaremos! É isso aí galera. Aí... Eu trouxe bastante revelações aí no... Na historinha quem é o verdadeiro vilão. Na verdade é o Dr. Robotnik que se juntou com o Dr. Eggman, né? E ficou da hora. Se eu lembro... Que droga. Como é que... Ah, eu tinha que trocar de plano. O objetivo desse chefão É chegar bem no meio dele ali E eliminar ele Posso jogar o outro Sonic Aqui ó Entrar bem no meio aqui dele Já era Mata, aqui tem coragem E fazer várias vezes Cada vez ele vai ficando mais apelão Esse malandro Aí ó Pra trocar de plano Se eu não me engano Tem que pegar os anelzinhos É isso mesmo Senão depois você se lasca Vamos lá, vamos lá Tá quase Ó, tá acabando Quase chegando Vai chegando Daquele jeito Vamos lá, vamos lá Aí Tá acabando Só mais uma Tá acabando Ai, consegui Que sorte Tá acabando Tá acabando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que dá Vai, vai, vai Maldito paralisação do tempo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chega, chega, chega Chega, chega Aí Acho que agora já era Acho que é umas três vezes Pega, pega, pega Nossa Aí Nossa Vai ser da hora agora, hein Apertar LTRT Aí, seu malandro Morra É isso aí, galera Finalmente finalizamos aqui Sonic Generations, né Da hora Realmente, se você gostou do vídeo Não deixe de avaliar Foi tremenda essa batalha Com o último chefão aqui E Mais um game zerado Aqui no canal Johnny Games Espero que vocês tenham gostado E não deixe Deixar seu comentário, né Galera Senão não tem como Eu saber se você gostou Do vídeo ou não, né Deixe seu comentário E avalie aí Pra gente Trazer Deixa aí Algumas dicas De algum outro jogo Que eu vou estar trazendo Pra vocês, né Até mais, valeu Fui obrigado pela audiência, galera Tudo de bom pra vocês Fiquem agora com o finalzinho De Sonic Generations Aún está caliente Viajar en el tiempo En realidad Não nos fez nada mal Sônia Nada mal Estás louco Sônia Que estado genial Sônia Quanto dices que consigue? Vaya E onde guarda Sonic tanto ring? Pois na verdade Não tenho nem ideia Sempre me olvido De perguntarle Que você gostou Que você gostou Que você gostou Que você gostou Agora você tem alguns Truxos para o futuro Ou para o passado Você já me entende É Perfecto! Colega! Practica e serási o amo Vamos ver Tenemos que irnos Tenemos que irnos Ei, Sonic! Te aguarda um grande futuro! Disfruta, amigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Minha majestade, mas este plan pronto será seu! Pois acho que vou dedicar o resto da minha vida a esquecer Te ouço! É que não ganamos nunca! Depende do que significa para ti ganhar! Vencer a Sonic! Não, isso não... Ai, que alegria me dá... Acho que vou retomar a carreira de professor! Pois mire, não é mala ideia! Sempre me ha gustado dizerle a la gente lo que tiene que hacer! Música 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 Música